. 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 confiar no nosso dedo, o Zaqueu espera, aí Jesus vem devagarinho manda, devem ver que o Zaqueu está só eu vou ver ele, eu vou ver ele quando o Zaqueu pensou que ia ver Jesus foi Jesus que olhou e está assim que viu ele ele pensou que ia ver Jesus, mas foi Jesus que viu Zaqueu, sabe o que eu aprendo? aquilo foi a semente dele o levantar, o correr atrás, o passar a multidão, subir na água, foi a sua semente para o povo ver parece que Jesus estava dizendo, você semeou agora é eu que estou te vendo você semeou, agora você vai colher você esperou, você vai colher e nossa vida é uma vida de semente viver é semear porque tudo que eu quero colher primeiro eu tenho que plantar tem muita gente que quer dinheiro tinha uma parede de minha família que gosta do dinheiro, tinha uma parede que gosta do dinheiro, não pode ver que tem dinheiro aí eu falei, o fulano, você gosta do dinheiro? você tem que trabalhar? gosta do dinheiro, mas não gosta de trabalhar? toda hora que vem, eu tinha com a minha filha, eu gosto aí você tem que correr aí você tem que correr aí você tem que semear aí você tem que semear não, se você gosta de uma coisa você tem que semear tem gente que gosta mas não pode vê-la você parece um carro vai ter que cortar a carteira ali me pezinha tem que ir no centro ali me pezinha e não estou para cá também não então você tem que prestar ela vai sumir logo só um palavrinho mas se eu quero, meu irmão alguma coisa eu tenho que semear semear tudo na igreja tem gente que quer prosperar mas é assim tudo fala da oferta na minha igreja colhe a oferta é assim de banco em banco tem esse irmão que ele não dá um gole não fecha oito para nada nem se paga mas quando vem colher o pé que ele fecha foi na hora oh, meu irmão oh, meu irmão oh, meu irmão só com vontade que, oh mas, irmão se eu quero dinheiro eu tenho que semear dinheiro e Deus prospera eu sei que tem duas coisas complicadas que o crente fazer é jejum e dar dinheiro esse negócio de falar que o crente que ele não vai comer é uma tortura para ele e falar de arrancar troco o dedo é uma tortura mas o que me transformou minha vida me transformava foi quando eu aprendi a semear porque a semente não vem ela realmente ela brota ela brota ano passado quando entrou a crise minha renda deu uma perdinha assim de uns 40% de dinheiro uuuh o que que eu vou fazer sabe o que eu fiz eu aumentei o dízimo de 10% para 15% meu irmão Deus abriu o bordo onde não tinha parede isso aqui eu não estou contando para você para falar para fazer você está aqui estou falando o que aconteceu comigo e eu ouvi o testemunho achei interessante falei vou fazer também Deus abriu o bordo onde não tinha parede tem concorça dinheiro precisa para ele semear as vezes você vai falar assim olha eu lembro que a primeira semente que eu dei foi de mil reais mil reais hoje para mim já é muito isso foi mais ou menos uns oito anos oito anos atrás eu estava na sede na rua São Paulo nessa série da Assembleia de Deus eu estava juntando dinheiro para gravar o primeiro CD da minha esposa ou da entrada no carro com um ano juntando eu juntei mil com o sorrimento meu Deus um ano juntar mil mulher fazia nem chapim o cabelo com a boca eu estou lá na série até que a gente passou que pregou mas o presidente na época falou que liberou ele para tirar uma oferta para colocar um telhado na igreja lá em Martinho Campos cidade do interior aí eu ele foi e pediu meu irmão eu pensei ele pediu quem pode dar mil sabe quando é vinte que não está na cor nem estou aqui e eu tinha um mil nada quem pode dar mil isso que o sábio com o coração ele falou dá um mil meu Deus inimigo está por aí estou falando sabe eu vou apelente para me dar vou apelente para me dar eu dei eu fiquei um ano quase não está mesmo por sete meses eu tinha dado entrada de três mil no céu e já tinha gravado o CD da minha esposa paguei o celda depois troquei comprei o classeio paguei o classeio depois troquei comprei o liga paguei o liga agora estou com o cornola é simples mas eu falo assim você confiar Deus abre porta onde não tem parede outra vez eu estava na igreja batista ali próximo ao cemitério e o pastor começou a campanha para comprar o lóde de novo meu Deus do céu tentação aí nessa vez eu já estava mais ousado falei Senhor eu preciso da casa própria Senhor mas um milagre em mim hoje eu estou com a casinha simples mas compre e paguei para a glória do Senhor paguei o que você quer receber você tem que aprender a ser tem marido que quer chegar em casa que a mulher deu um cheiro meu chamei meu mas não semeia nada mulher você está lá com aquelas roupas aí coitado tem que chegar fora camarada não semeia nada a mulher tem que ficar pedindo implorando me dá dinheiro quem você quer dinheiro para quê? para dar para os pobres? para subir na dor? não não meu irmão precisa amanhã eu vou na zona magenta minha esposa eu falei a oferta amanhã é tua minha ligada aí não precisa não a casa ele não aleluia mas não precisa precisa o que você quer às vezes o cara tem um cara então o quê meu irmão eu acordo de manhã com minha esposa eu já olho para cima às vezes eu levanto eu já olho na cara tem ela não às vezes não está não mas eu já estou eu levanto dá um beijão eu não estou agora tem gente já acorda cedo com o João Matão dentro da casa não você quer cair tem carinho e para o filho também às vezes acordou o Matão chega lá ela pega ela tem um barco a sossega profetiza sobre esse ânima claro que eu se devolvo com a palavra profetiza acorda agora que eu estou de bombeira minha esposa está no quarto estudando ela chega com um cafézinho novo aquele que eu tremo até não meu Deus aquele cheiro o que a gente precisa a gente tem que semear o que a gente precisa a gente tem que semear o Zaqueu ele morreu ele semeou quando Jesus olhou para ele falou assim Zaqueu desce de pressa porque hoje me convém pousar na tua casa hoje me convém pousar na tua casa olha Jesus disse é hoje Jesus falou hoje me convém pousar na tua casa ele desce alegre volta para a casa alegre chama ele vamos lá Jesus o povo ficou murmurando contra ele ele queria saber do que estava acontecendo lá fora ele queria saber de quem estava dentro da sua casa ele se alegrou recebe a palavra recebe a salvação ele tinha a mão do seu e muda de vida ele falou Senhor a quem eu te fraudei eu vou restituir quatro vezes mais e metade dos meus bens do meu dinheiro eu vou destruir com os pobres e Jesus falou hoje houve salvação nessa casa aleluia olha o que Jesus estava dizendo hoje houve mudança e o Zaqueu mudou sabe o que eu encerro essa mensagem dizendo para você nunca é tarde para mudar nunca é tarde para tomar decisões novas nunca é tarde para a gente melhorar irmãos a gente pode melhorar todos os dias eu quero melhorar eu estava pregando e agindo demais para o meu Deus para se passear mais eu com a minha família aí essa semana nós foi nos honoros o perigo que eu nos honoros eu quero deixar embora não essa imperdência aqui meu filho não é grande aí eu fui no salvação meu irmão eu fui no aquário foi o lugar mais maravilhoso que eu já fui na minha vida deu vontade de pular lá dentro pegou o peixe daquele que eu amo pescar eu falei meu Deus que lugar gostoso eu não queria ir embora não eu fui ao tempo eu tinha foto tinha foto é sério eu tirei eu abraçando o peixe tentava abraçar aquilo está bom meu irmão aquilo de mudança de melhorar obrigado eu tenho dinheiro meu irmão eu tenho dinheiro pega a sua família vai vaciar a sua família eu não tenho dinheiro tudo obrigado meu irmão estoura pipoca faz um sofrimento aquele baratinho que a língua fica vermelha vai pro monte você fica orando deixa os meninos brincando os meninos vão achar uma coisa maravilhosa nossa hoje eu fui pro monte levei minha família levei minha filisté bate uma poça tava grande já ficou o tempo toda campenda hoje já ficou o tempo todo vamos pro monte é gostoso viver meu irmão agora a gente pode melhorar tem que querer gente se a gente quiser melhora e Deus está disposto a fazer coisas grandes nas nossas vidas amém você quer saber essa palavra fala comigo eu quero melhorar eu posso melhorar e Jesus a me dá poça pra que esse ano seja o melhor ano da minha vida quem quer assim glorificar e aplaudir o nome olha amém amém quem diz vou pegar uma carona dessa palavra e quem pediu a você que pegou em relógio do projeto da palavra 12 eu preciso de você pode vir ei Roma está no chiqueiro hoje vamos orar o Senhor aleluia isso olha a sua mão do teu espírito você canta essa canção por um minuto enquanto mais eu te buscar pra soar no meu ser aleluia 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 e quanto mais eu te buscar quanto mais eu te buscar quanto mais eu te buscar vamos orar quem sabe como Zaqueu você entrou aqui essa noite, precisa de um milagre e as mãos de Deus querem pedir a vitória sobre a tua vida mas eu vim dizer pra você, persevera como Zaqueu, luta, vai adiante, coloca atrás sobe na árvore hoje essa igreja, você está na árvore creio que o milagre vai acontecer quem sabe não aconteceu mas faça como Zaqueu, espere abra tua boca agora, apresenta tua causa perante o Senhor loupe ao Senhor adora, adora o Senhor pai, eu moro junto da igreja aqui tem mães orando por filhos, pais orando por filhos aqui tem esposa orando por marido, marido orando por esposa aqui tem meus pais funcionários orando pela empresa aqui tem patrões orando pelos funcionários, pela empresa, pela obra aqui tem crente querendo mais da tua glória, da tua presença pessoas que estão desanimadas e precisam ser renovadas pessoas que estão doentes e precisam ser curadas pessoas que estão amarguradas e precisam do torno do teu Espírito ó pai, eu quero que a tua presença está sobre nós e eu mostro que toque a tua glória está sobre esta igreja e eu te peço nesta hora toca o teu povo ó Deus, eu venho na autoridade do nome do Senhor Jesus e eu quero que toda a retaliação de Satanás toda a obra do mal o Senhor entende quanto essa casa essa família esse Espírito que tem causado discórdia tristeza angústia que não deixa a vida dessa pessoa caminhar Senhor ela tenta orar e às vezes não consegue ela tenta ler a Bíblia e não consegue ela tenta frequentar os cubos regularmente e não consegue ela tenta ser fiel a esposa o marido e não consegue ó pai, essa noite as cabezas estão sendo quebradas ó pai, essa enfermidade essa dor de cabeça essa doença essa insônia ó pai, venha cair portega nesta noite ó pai, isso que eu venho trazer a restauração essa pessoa que tá desempregada ó pai, quantas vezes parece que a porta vai abrir e na última hora acontece alguma coisa e a porta fecha ó pai, isso que tá travando na vida dessa pessoa vai cair portega hoje hoje, hoje, hoje pai porque eu creio que o Senhor tá quebrando a cadeia tá movendo o que é espelho dela eu creio que o Senhor tá movendo lá naquela empresa tá abrindo aquela porta e essa pessoa vai tomar posse da vitória ó pai, essa experiência que essa família tá passando alguém tá pensando que é mau mas vai ser pra testemunho dentro daquela casa dentro daquela família age com a tua graça ó pai, abenço as crianças dessa família que as crianças cresçam no temor do Senhor abençoa os jovens dessa casa que sejam homens e mulheres de Deus os que estão afastados de volta ajude essa família agora renova abre a porta traz alegria traz alegria nesse casamento opera opera pra glória do teu nome opera pelo poder da tua palavra assim nós oramos ó pai e nós ministramos a vitória sobre essas vidas agora por favor pega na mão de alguém do teu lado pega na mão dela pega na mão dele fala pra senhora hoje convém a Jesus entrar na tua casa operar na tua casa operar na tua família e se você crer nisso levanta as suas mãos aplauda o nome do Senhor Jesus aleluia 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 amém quase filho morto amém levanta as suas mãos e o grande amor do Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o Filho e as doces comunhão do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja hoje e sempre toda a igreja diz amém então e passa o Senhor amém a igreja diz amém 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 Obrigado. Obrigado.